É... Alguém me diz o que tá rolando? Poxa, tem zíper, não precisa rasgar. Atenção, programa. Você vai receber um disco de identificação. Tudo o que fizer ou aprender vai ficar impresso nesse disco. Se perder o disco ou se recusar a obedecer, estará sujeito a derresolução imediata. Espelhamento completo, disco ativado e sincronizado. Vá para os jogos imediatamente. Jogos? O que eu faço agora? Sobreviva. O que você acha, o que eu faço agora? Vamos lá.